Item de número 6 é o processo 48.500.005187.2015-18, que trata de recurso administrativo interposto pelas empresas Sapezal Energia S.A., Telegrafica Energia S.A., Rondon Energia S.A., Paracis Energia S.A. e Campos de Julho Energia S.A. em face do despacho número 2795-2016, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pelas recorrentes para que a ANEL autorizasse a revisão das perdas elétricas das pequenas centrais hidrelétricas Sapezal, Telegrafica, Rondon, Paracis e Sidesal, desde a data de entrada em operação comercial, para alteração dos montantes contratados no programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica Proinfa. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informe que para o item há pedido de sustentação oral. Então, as PCHs em referência foram autorizadas pela ANEL em 2002 e estão contratadas pelo Eletrobras no âmbito do Proinfa, conforme a tabela abaixo. A gente tem aí o nome de cada PCH, o ato administrativo de autorização, o contrato, o número e a data de assinatura, que são todos aí de 7 de março de 2005. Em 2009 e 2010, a ANEL ONUIL com o piso de alteração dos pontos de conexão das 5 PCHs por meio da resolução autorizativa ao número 2051 e do despacho 2324. Em 2011, as unidades geradoras das 5 PCHs foram liberadas para operação comercial conforme abaixo assinalado. Então, o início da operação comercial é de 23 de junho até 27 de agosto, conforme os atos administrativos mostrados na tabela. Por meio do ofício número 16, a empresa Campos de Julio Energia S.A. narrou o histórico de tratativas com a Eletrobras a respeito da sua intenção de revisão das perdas elétricas das 5 PCHs, bem como solicitou a efetiva revisão das perdas elétricas dessas, desde a data de entrada em operação comercial das mesmas e a adoção das providências administrativas necessárias, junto com a Eletrobras, para a revisão contratual e a restituição dos valores que entendem terem sido cobrados a maior decorrente dos ajustes das perdas elétricas definidas pelos novos pontos de conexão. Em uma avaliação preliminar, a superintendência de regulação do serviço de geração manifestou-se pela necessidade de deliberação pela própria Eletrobras por considerar que a questão não traz matéria regulatória, tratando-se de mera revisão de contratos bilaterais entre essa sociedade de economia mista e a interessada, especificamente no que concerne ao percentual de perda de transmissão, a ser aplicado como desconto da energia contratada, em razão da alteração dos pontos de conexão na citada das PCHs. A Eletrobras, por meio da carta nº 2138, de setembro de 2016, informou que o valor das perdas elétricas consideradas no atual sistema de transmissão de interesses restritos das PCHs, Sidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegrafica, realmente é superior à média verificada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, não tendo feito alteração dos referidos montantes por falta de previsão contratual exclusiva. Noticiou ainda que há registro de casos que não passaram a ensejar a revisão dos valores de perdas elétricas utilizadas na contratação de energia no Proinfo, mas que se distingue do caso em tela. Além de existir a disposição contratual para as alterações realizadas, elas teriam ocorrido concomitantemente aos seguintes processos de revisão contratual. Alteração da energia de referência assegurada, determinados pela NEL ou MME, por vez o novo valor estabelecido diretamente no ponto de conexão e expulgo do fator de perdas, uma vez que a avaliação de acesso às redes de empreendimentos na ocasião da contratação eram ainda preliminares. A Eletrobras, primando pelo conservadorismo, descontou o valor de aproximadamente 2,6%, dizendo cobrir as perdas desde o ponto de conexão até o centro de gravidade do subsistema. Isso foi praticado em todos os contratos Proinfo, com a evolução dos projetos e a sua consequente conexão definitiva, verificou-se que parte deles se conectavam diretamente às redes da distribuidora e, sendo assim, a parcela correspondente às perdas até o centro de gravidade assumida em seus contratos no uso e sistema de distribuição. Para adequação dos montantes de energia contratada, a realidade foi promovida a alteração de energia contratada expurgando o valor deste percentual. Então, esses supostos precedentes que a Eletrobras levanta não se aplicariam, porque são ou PCHs que tiveram energia assegurada ou garantia física conforme o momento alterado, não é o caso aqui, ou se conectavam diretamente na rede de distribuição, então também tem um tratamento diferente, tirando essas perdas relacionadas ao centro de gravidade. Por meio do despacho 2795, após análise dos argumentos dos requerentes das contras-razões da Eletrobras, o superintendente da SRG negou o provimento ao requerimento administrativo em tela. Não conformado com a decisão, em 3 de novembro de 2016, tempestivamente, portanto, as empresas mencionadas apresentaram recurso administrativo. Por meio da nota técnica nº 118 e 138, a SRG fez análise dos autos do recurso apresentado, não exercendo o juízo de reconsideração ao caso. A Procuradoria Federal, Juntanel, manifestou-se por meio do parecer nº 630. É o relatório. Para uso da palavra, o Sr. Yuri Schmidt, que é o meio da Belchior Ortiz, representando a Sapezal Energia S.A. Bom dia, Srs. Diretores, Sr. Procurador. Eu quero representar o interesse da Juruena participação e investimento com a ação subsidiária da Sapezal, Telegrafica, Rondon, Aparecisa e Campos de Júnior. Referente, então, ao recurso que foi pontuado aqui no relatório do diretor relator, doutor Tiago, queria só apontar uma questão aqui, aqueles precedentes que foram levantados ali, entre aspas, eles ilustram exatamente o caso interno. O pedido, então, é da revisão dessas perdas elétricas. Foi definido de forma preliminar, provisória, o ponto de conexão e depois foi modificado por determinação do ANS e da EPE. Então, é uma excludente responsabilidade. A administração pública modificou o contrato, causando um prejuízo para cada usina, que é cerca de 10 milhões de reais, valores históricos, e agora a empresa tem que arcar com esse prejuízo. Isso é um absurdo, Srs. Diretores. Isso é excludente responsabilidade. É um direito a um requerimento financeiro, foi modificado. Inclusive, a própria lei prevê essa modificação. Os contratos pro INF foram assinados em 2005, bem antes da entrada da operação comercial das usinas. E depois, em 2009, pela resolução prática dessa agência, foi modificado o ponto de conexão por determinação do ANS e da EPE. Não foi uma vontade da empresa modificar o ponto de conexão. E isso alterou os montantes comercializados, os montantes contratados. Isso é um erro de cálculo. Você modifica o ponto de conexão, uma perda elétrica é muito menor. Coisa de 7%, 8% de diferença. E as recorrentes, diversamente do que afirma SRG, estão insistindo diutonamente junto à Eletrobras. Houve diversos pedidos e aguardando reuniões junto à Eletrobras. Essa questão não foi deixada ao acaso. Não foi agora, em 2016, que as recorrentes vêm pleitear esse direito. A própria ANEL disse, no passado, que era uma questão de contrato bilateral, portanto, que devia ser resolvido para a Eletrobras. Então, a empresa foi a Eletrobras, tentou resolver com a Eletrobras. Ao não conseguir, ela retorna, então, à agência. O ponto de conexão, conforme dito, foi definido de forma provisória. Então, houve alteração regulatória, daqui as diferenças, os percentuais. É importante destacar que no voto de relatoria do, então, diretor Edivaldo Alves Santanas, que instruiu a relação autorizativa de 2051, constata-se que as perdas elétricas foram calculadas de forma preliminar e provisória. E lá, naquele voto, já se dizia que aquele ponto de conexão seria modificado, provavelmente seria modificado, e que aquela definição era provisória. Está lá no voto, está escrito, senhor diretor, de forma expressa, que é preliminar e provisória. A nota técnica 138, é dito lá pela SRG, que o contrato por mim foi assinado livre e voluntariamente, e que as regras da chamada pública definem que as perdas elétricas preliminares, ao tornarem-se definitivas, não podem ser mais alteradas. Olha, não há qualquer previdão, senhor diretor, que impeça a alteração das perdas elétricas. Em se tratando de parâmetro provisório, matemático, é óbvio que deverá ser posteriormente retificado, caso haja alteração no ponto de conexão, pois cabe a ANEL, e aí está escrito no artigo 20, inciso 2º, do decreto, a competência da ANEL, cabe a ANEL observar que a forma de conexão à rede prevista na autorização poderá ser alterada após a contratação com a Eletrobrasa. Ora, se cabe a ANEL observar isso, é a palavra isso, cabe a ANEL observar, observar que há essa possibilidade de alteração. Se cabe a ANEL observar, cabe ela também retificar o contrato, determinar que a Eletrobrasa assim o faça, porque a Eletrobrasa se nega a fazê-lo. A nota técnica 138 também diz, alteração das perdas elétricas não enseja revisão das garantias físicas, isso é o que estou dizendo, apesar apenas mera retificação da garantia física e da energia contratada. Ou seja, não há revisão da garantia física, não tem nenhuma previsão legal para se revisar a garantia física por um erro material de uma perda elétrica, por uma alteração do ponto de conexão. Isso não é revisão de garantia física, revisão é um conceito legal, está lá no decreto, uma lei prevista, revisão, ela acontece a cada cinco anos ou de forma extraordinária, você pode diminuir até 5% e no máximo 10 em duas revisões ou mais. Então, é um conceito legal, é feito pelo Ministério de Minas e Energia, mas esse não é o caso, senhor Eletrobrasa, essa questão só vem de um aditivo contratual para modificar a energia contratada, isso não tem que ver com a garantia física, se precisar também retificar a garantia física, se assim retifique, não se peça um ofício ao Ministério que faça a retificação, mas não se trata de revisão de garantia física, porque isso é matéria diversa, é um processo autômano que faz uma apuração diversa de questão hidrológica, de geração, é uma questão pontual que nós estamos tratando aqui, não é uma questão ampla de revisão de garantia física que engloba diversos fatores, tem que ter a necessidade de ampla defesa contraditória e o processo instruído com essa finalidade. A SRG se firma nesse entendimento unicamente com base na cláusula oitava transcrita, e olha, senhor diretores, está escrito, na hipótese de vigorar uma nova energia assegurada da PCH tal, haverá por consequência alteração da energia contratada, definido o parágrafo primeiro desta cláusula, e deverá ser estrelado o termo aditivo. Aqui não fala em nenhum momento que se tiver que alterar a energia contratada por base numa perda elétrica, você terá que fazer uma nova energia assegurada. Você está fazendo uma leitura totalmente inversa e deturpada da norma contratual. O parecer 630 afirma que a requerente tem razão ao destacar a multabilidade dos contratos assinados no âmbito do Proinfa, não sendo razoável o argumento apresentado pela Eletrobras e encampado pela SRG de que não fez alteração dos montantes de energia contratada por falta de previsão contratual exclusiva. Ainda destaca que não existe empecilho legislativo alteração dos contratos, bastando sua renegociação por meio de termo aditivo. Nós podemos parar aqui, a procuradoria aqui já deu um ganho, até uma causa judicial. Aqui está o direito da regra de construção, está claro aqui. Se anel não compete anel, então o que recomenda é o Ministério. Mas não cabe à agência simplesmente negar o direito. O direito está aqui. Só que a procuradoria alega haver necessidade de revisão das garantias físicas, matéria de competência exclusiva do Ministério, bem como existir interesse público para revisar tais montantes contratados em razão da sobrecontratação das distribuidoras. Aqui eu vejo uma interferência, se a procuradoria diz que é matéria de competência do MIE, devia parar ali, mas ela ainda estende dizendo que não tem interesse público. Ora, quem diz que tem interesse público é o Ministério. Se então não é competência da anel, a anel não pode dizer que está sobrecontratada a distribuidores, então não tem interesse público. Ora, não existe nenhum dispositivo que diz que tem interesse público. A procuradoria se pauta no artigo 7º, inciso 1º, decreto 5.025. Ali é dito, na administração do Proenfo, o MME, estabelecerá o planejamento anual de ações a serem implementadas, definindo o montante anual de contratação e avaliando o impacto decorrente de repasse de custos aos consumidores finais. Eu não estou vendo aqui nenhum impedimento pontual de retificar apenas um contrato, das cinco empresas, retificar a garantia física e o montante contratado. Aqui é o planejamento anual. Planejamento anual do montante anual de contratação. Isso é uma questão, senhores diretores, que a gente vê para frente. Mas esse é um problema pretérito de uma retificação que aconteceu por ato do poder público, excludente de responsabilidade, que alterou a energia contratada no âmbito do Proenfa, causando prejuízo à empresa, diminuindo seus lucros já esperados, porque a empresa, quando ela entra no empreendimento, ela espera que o lucro dela é aquele. Ela faz investimentos e aí vocês mudam o ponto de conexão e acabam por imputar o lucro dessa empresa, justamente por essa questão aí da mudança do ponto de conexão. E aqui é a questão de planejamento anual de todo o modelo, e não apenas de um caso concreto. Nós não podemos, por exemplo, negar a excludente de responsabilidade por atraso em uma obra por uma questão de planejamento anual. O planejamento anual tem que suportar uma empresa que atrasa, por exemplo, o problema ambiental. Isso está previsto na lei, a recomposição do prazo, e é uma questão que realmente impacta o sistema. E hoje, por exemplo, quando tem a sobrecontratação, prevê até a revisão, a rescisão desses contratos, para evitar esses prejuízos. Mas agora o inverso não pode, senhor diretor, isso não tem cabimento. É um direito constitucional da empresa ao reequilíbrio econômico-financeiro, que está previsto em lei também. E, conforme o ponto doado, não há previsão legal de que a alteração dos mutantes contratados deva preceder a uma revisão da garantia física. Isso não tem base legal nem regulatória, pois trata-se de mero ajuste ou retificação da garantia física motivada por alteração do parâmetro de cálculo, que são as perdas elétricas. Para se terminar aqui, senhor diretor, a intervenção do poder público que altere, então, essas condições, e seja revisão contratual, com base a estabelecer o ajuste inicial do contrato entre as partes, alteração do ponto de conexão com base do NERPE, então, é uma questão discudente, de responsabilidade. Os contratos do proímbro, senhor diretor, eles possuem natureza jurídico de contratos celebrados com a administração pública. Decorre de licitação chamada pública, eles são administrados pelo ME e intervenção da ANEL. E aqui, para concluir, diversamente o que alega a procuradoria, no item 23, no seu parecer, a portaria MME 452-2008, editada para fim de autorizar a Eletrobras alterar prazos de contratos do Proinfa, já celebrados, admite expressamente que o contrato Proinfa é celebrado com a administração pública. Está escrito ali. Os contratos celebrados com a administração pública. Está expresso. Então, esse é o entendimento do Ministério. Eu acredito que não cabe a ANEL discutir se esse contrato é ou não celebrado com a administração pública. A possibilidade de alteração do ponto de conexão após a contratação com a Eletrobras em contratos previstos no artigo 20, conforme dito ali, é possível modificar. E, da mesma forma que compete a ANEL alterar, então, o ponto de conexão, após a celebração do contrato Proinfa com a Eletrobras, compete a mesma também efetuar os devidos ajustes financeiros contratuais com vistas a restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. E, por todo exposto, requer aos seus diretores o conhecimento e provimento do recurso administrativo para que, então, seja deferido o pedido de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos do Proinfa das usinas requerentes para fins de determinar a Eletrobras que faça os ajustes contratuais de modo a contemplar as perdas elétricas definidas pelos novos pontos de conexão desde a entrada em operação comercial relativamente a cada uma das respectivas usinas. Seja determinado também a Eletrobras que promova a restituição imediata de todos os montantes celebrados cobrados em excesso decorrente dos ajustes das perdas elétricas definidas pelos novos pontos de conexão e, subsidiariamente, senhor diretores, seja recomendado ao MME que proceda à revisão das garantias físicas para tão somente retificar os valores. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Bom, como já foi destacado aqui tanto pelo relator quanto pelo expositor, a procuradoria se manifestou nesses autos por meio do parecer 630 de 2016. Então, como já está amplamente debatido, a discussão é sobre a revisão dos montantes contratados no contrato do âmbito do programa do Proinfa em razão de uma suposta estimação errônea por parte da Eletrobras das perdas elétricas dessas usinas em razão de uma mudança de ponto de conexão, como já bem colocou aqui o procurador. O que a procuradoria partiu... O primeiro ponto que a procuradoria analisou foi com relação à possibilidade de revisão, porque a SRG tinha colocado que as perdas elétricas, o contrato do Proinfa não estabelece revisão em caso de mudança dessa variável de perdas elétricas. E a procuradoria construiu ali uma tese de que, mesmo não havendo essa previsão no contrato do Proinfa, que poderia ser revisado. Na minha percepção, e até agradecer aqui ao Rafael, porque ele me fez um esclarecimento que foi muito pertinente, o contrato tem uma previsão de revisão de montante contratado se você revisar a garantia física. E, pelo que ele me informou, pela portaria, acho que 443, 463 de 2009, você consegue hoje calcular garantia física no ponto de conexão. Então, é como se você incluísse ali dentro as perdas elétricas. Então, na verdade, existe uma previsão dentro do contrato, não teria por que a gente alegar lacuna, sendo que no próprio contrato você já tem essa previsão de revisão dos montantes contratados nessa hipótese, em que você considera perdas elétricas. Então, o contrato, na verdade, ao contrato que a gente disse, eu acho que eu tenho que fazer aqui uma retificação, ele disciplina a hipótese, que é justamente no caso de você mudar a garantia física. Então, como essa, e eu acho que não vai mudar também a nossa conclusão, porque a nossa conclusão é mais ou menos nesse sentido, como também já colocou aqui o procurador, e é isso mesmo, o que a gente está dizendo é, olha, se realmente é possível a revisão, é possível, mas para que haja revisão, o contrato já disciplina, mude a garantia física. E para mudar a garantia física, não é a ANEL que faz isso, quem faz isso é o MME. Então, esse pedido tem que ser formulado ao MME, para uma vez mudando a garantia física, você muda o montante contratado. Então, basicamente, o que a procuradoria está dizendo é isso. Sobre as outras questões que foram levantadas, que um suposto desequilíbrio econômico financeiro, até o Rafael também já me esclareceu, na verdade, o que acontece é que quando a usina gera a linha do montante contratado, me corrija aí, Rafael, se eu estiver errado, ela liquida esse valor da energia ao PLD, não é isso? Ela recebe do PLD. Então, na verdade, o que ela está pleiteando aqui é receber o valor do contrato pro-INF, não o valor do PLD. Então, na verdade, não há um prejuízo, o que há é uma remuneração, talvez, menor do que a empresa espera. Então, e foi até o que a procuradoria colocou no parecer, para você ter um pedido, acolher um pedido de reclito econômico financeiro, você tem que aumentar o encargo. Na verdade, não houve um aumento de encargo para o agente. Foi feito, esse montante contratado, ele foi estabelecido com base em uma informação que foi dada pelo próprio agente. Então, se essa informação estava errada, ok, vamos revisar e me dê a nova informação, e aí vamos alterar a garantia física. Mas aí, quem tem que fazer isso é o MME. E outra questão que também foi colocada, mas eu acho que também não é tão relevante, pelos motivos que eu já coloquei, é que esse contrato é um contrato regulado, não um contrato administrativo. Nós não estamos tratando aqui de uma revisão no âmbito de uma teoria administrativa, porque o contrato é regulado, diferente de um contrato administrativo. Então, por essa razão, e reiterando no mais aqui o que já foi estabelecido no parecer 630, a procuradoria opina pelo conhecimento do recurso administrativo, tendo em vista sua tempestividade, para no médio negar-lhe provimento, mantendo o incólume e a decisão exalada por meio do espaço 2795-19, de outubro de 2016, publicado no DOO de 21 de outubro de 2016. Eu vou ler aqui o voto, mas antes eu queria só fazer um comentário sobre uma coisa que eu acho curiosa na forma de argumentação. A gente primeiro definir perdas antes do ponto de conexão e depois do ponto de conexão. Então, aqueles casos do precedente eram depois do ponto de conexão e aquelas antes é o que a gente trata como perda interna. Então, isso de fato tem que ser considerado abatido no cálculo da energia assegurada da garantia física. Esse contrato foi assinado em 2005, antes da mudança do ponto de conexão, antes da entrada em operação, com base na informação dada pelos próprios agentes o que seriam suas perdas internas. Então, me parece que o equilíbrio contatual é aquele lá de 2005. O suposto ato da administração, que é a recomendação ONS-EP de alteração de pontos de conexão, reduz as perdas, no aumento. Então, se a gente está falando de excludente de responsabilidade, ele ganhou. Que excludente é esse? Que perda é essa? Reduziu a perda, ele tem mais energia produzida. Então, o ato da administração que mudou o ponto de conexão favoreceu a gente e deu para ele uma receita PLD. Eu acho até, um pouco diferente da procuradoria, que é possível rever esse contrato com base em outra cláusula se for para baixo. Agora, para subir a energia contratada, sendo que o contrato já contrata 100% da energia assegurada, só se tiver, de fato, revisão de garantia física. Então, a leitura da cláusula oitava, que o representante da empresa fala que a gente meio que deu ela de ponta cabeça, é porque se for para aumentar para cima, tem que ter mais garantia física. Eu não posso fazer isso ad hoc. E aí eu concordo que também não cabe à administração, com base na sua iniciativa, iniciar um processo específico em outro ente, que é autônomo. Acho que compete ao agente solicitar, não a NEL mandar um ofício, porque depois a gente vai dizer que é a NEL que não está tomando a decisão. Então, acho importante a gente decidir e dizer, olha, não é aqui, porque aí ele vai aquém de direito. Então, o assunto foi objeto de análise da SRG, por meio das notas técnicas 118 e 138, as quais adoto como fundamento do meu voto. De acordo com a correspondência enviada pela Campus de Julho, a Eletrobras teria avaliado que, de acordo com a cláusula oitava do contrato de compra e venda de energia, do Proinfa, a alteração da energia contratada ocorre somente na hipótese de vigorar a nova energia assegurada e que a alteração do ponto de conexão não acarreta a alteração de energia assegurada. As alterações de energia contratada não estariam previstas em contrato para este caso sem a revisão das garantias físicas da PCH. A interpretação apresentada pela Campus de Julho e que se estende às demais recorrentes é de que haveria um erro material nos valores de pensas elétricas adotados pelo Eletrobras na contabilização da energia do Proinfa, dado que os percentuais de garantia física vendidos atualmente vigentes correspondem a 90,15%, 95,72%, 95,91%, 95,71% e 96,79%. Veja, percentuais de garantia física. Referência respectivamente a PCH, Cidesal, Sapezal, Parecis, Rondon e Telegrafo. De acordo com as empresas, esses valores seriam significativamente maiores, especialmente no caso da Cidesal, que dá mais de 7% mesmo. Nas demais, é da ordem de 2%. 2 a 1. Tal interpretação, entretanto, não pode prosperar. O Guia de Habilitação das PCHs proenfa estabeleceu como critério de habilitação técnica de PCHs aos programas a apresentação de avaliação preliminar de acesso emitida pelo Operador Nacional do Sistema ou pelas concessionárias permissionais de distribuição com a participação nas empresas de transmissão para análise da viabilidade de conexão individual da PCH ao sistema de transmissão e distribuição. Conforme informou a Eletrobras na Carta 2638, a Campos de Julho devidamente apresentou a avaliação preliminar do acesso para análise da viabilidade de conexão, bem como o parecer de acesso conclusivo no dia 27 de abril de 2005, de modo a cumprir o prazo determinado no Guia de Habilitação. Esses documentos foram utilizados na habilitação dos projetos ao programa. De posse, essas informações como também consta da Carta 2636, a Eletrobras utilizou os valores de pedras elétricas para abatimento do valor da garantia física das usinas, com a finalidade de definir o montante contratado pela usina no Proinfo quando era a assinatura do contrato em 2005. Assim, os contratos Proinfo foram assinados considerando o percentual de pedras elétricas informado pela própria recorrente para a determinação do montante de energia a ser contratado pelo consumidor. Não houve, portanto, o erro material. Conforme esclarecido pela nota técnica 118, os montantes de energia contratados nas recorrentes pela Eletrobras são transformados em cotas de energia destinadas a cada um dos agentes do sistema interligado nacional que comercializam energia com os consumidores finais. Assim, as pedras elétricas em fins dos contratos em 2005 produzem efeitos reflexos nas cotas de energia de custeio destinados aos consumidores cativos, consumidores livres e especiais e autoprodutores de energia elétrica de todo o sistema, não podendo ser revistas de forma retroativa. Ao se definir os valores de pedras elétricas em 2005, os quais foram adotados pela Eletrobras na elaboração dos contratos, também se estabeleceu um parâmetro cujo efeito é refletido diretamente nas cotas de energia de custeio destinado aos consumidores cativos e consumidores livres e especiais e autoprodutores. Esse parâmetro, informado pela própria requerente em 2005, tem sido utilizado pelo Eletrobras desde a entrada da Operação Comercial das Unidades Geradoras da PCH como subsídio à ANEL para a fixação das cotas de energia e de custeio do ProINFA. Conforme tratado pela Procuradoria Federal Junta ANEL, a alegação da recorrente quanto à obrigatoriedade de revisão contratual para garantir de equilíbrio econômico-financeiro pelo serviço prestado vai de encontro à natureza jurídica dos contratos firmados entre a Eletrobras, natureza jurídica sociedade de economia místia e as recorrentes, pois não se trata de contratos administrativos estritos senso, da prestação de serviço público sujeito à revisão tarifária. Além disso, apenas seria obrigatório o recolhimento econômico-financeiro caso a administração tivesse unilateralmente imposto à entrega de um montante maior de energia pelas PCHs ou de outra forma aumentado os encargos da contratada, o que não ocorreu. Aqui o que ela tem na verdade é um ganho. Ela gostaria de ter um ganho maior, mas está tendo ganho. A Eletrobras informou que o valor das perdas elétricas consideradas no atual sistema de transmissão de interesse restrito é superior à média verificada pela CCE, existindo um excedente de energia produzida e liquidada pela própria Câmara no MCP, o que demonstra que as requerentes não sofreram qualquer prejuízo, apenas deixando de lucrar que não sei o quanto esperavam. Acho que não esperava isso no momento em que firmou o contrato. Começou a contar com essa pretensão a partir do momento que ela viu que gerava mais. Considerando que as citadas PCHs assinaram com a Eletrobras no dia 7 de março de 2005 o contrato tipo PCH-MRE, aí são os números 49, 50, 51, 52, 53, não há que se falar na obrigatoriedade de sua revisão para garantir de reequilíbrio econômico financeiro, uma vez que não são aplicáveis as regras do MRE, sendo o empreendedor responsável pelos resultados da comercialização no âmbito da CCE, não podendo alegar qualquer prejuízo é o que dispõe no artigo 17 decreto 5.025. Aqui é curioso porque o nome e contrato PCH-MRE são aquelas que não estão no MRE, é uma curiosidade da época. Serão contabilizados pela Eletrobras para cada central geradora as variações mensais entre os montantes de geração contratados e os efetivamente gerados conforme regras e procedimentos da CCE. A diferença apurada mensalmente para cada central geradora será compensada anualmente nos pagamentos subsequentes a serem realizados pela Eletrobras e valorados pelo preço de contratação do mês de compensação. No caso da PCH, que optar pela participação do mecanismo de realocação de energia MRE mentido pelo decreto 2155, será considerada para a contratação de energia assegurada da PCH os resultados da comercialização no âmbito da CCE e serão compensados anualmente nos pagamentos subsequentes a serem realizados pela Eletrobras. Não obstante o esforço setorial de oportunizar distribuidoras de energia elétrica à redução e não majoração de seus níveis de contratação, considerando o tal panorama de sobrecontratação de energia e a crise econômica do país, o contrato para o INFO-PCHMRE afirmado pelas requerentes prevê a possibilidade de revisão dos montantes de energia contratada apenas por meio da revisão das garantias físicas. Isso é para majorar. Na hipótese de vigorar uma nova energia, que é o parágrafo que você é na Clause 8, já discutiu, já foi até apresentado em tribuna. Dessa forma, como já é explicitado tanto pelo Eletrobras como pelo SRG, a alteração dos pontos de conexão ao PCHM não acarreta a alteração da energia assegurada. A revisão dos montantes contratados apenas é possível neste caso, com a revisão de garantia física que deve ser requerida pelos agentes no Ministério de Minas e Energia nos termos da portaria 463. Importante destacar que a continuidade dos valores de peso elétrico dos montantes de energia atualmente vigentes nada mais é do que a estrita aplicação do próprio contrato assinado livre e voluntariamente pelas recorrentes e não em posição de prejuízo por uma parte à outra. Não é disposto considerando que consta o processo 48500-0051-87 de 2015-18 voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela Sapesal Energia, Telegrafo Energia, Rondô Energia, Apareciza Energia e Campos de Júlio Energia em face do espaço 2.795 da SRG para no mérito negado provimento. Eu voto. Sr. Diretor-Geral, gostaria de pontuar duas questões por ordem. Só um instante em discussão. Sim. Primeiramente, o Sr. Relator, Dr. Thiago, no próprio relatório do voto consta que há uma diminuição da energia, há uma diferença entre a energia que está sendo verificada pela CCE na Câmara de Comercialização e a energia efetivamente gerada. Então, essa diferença ela constata de forma cristalina que há uma diminuição do que ela esperava ganhar. Ela está gerando a mais. A perda está sendo menor. Perda menor gera mais. Não houve nenhum benefício. É o contrário. Está liquidando a PLD a energia. Então, mas é o que está escrito no... Recebendo 100% do contratado, 100% do contratado, mais, mais, liquidação da PLD. ninguém está te obrigando a entregar mais do que você tinha previsto antes. Você entrega igual que você tinha previsto, mas está gerando maior. As usinas do PROINFA só recebem o valor fixo. Esse PLD fica com a conta do PROINFA. Então, dá uma verificada nisso, porque isso aí está na lei, quem entende de PROINFA sabe disso. A questão é, você não recebe o PLD, você simplesmente recebe o montante fixo. Se você gerar mais ou menos no PROINFA, para você tanto faz. Tanto é que a gente teve uma discussão aqui longa sobre a telegráfica, que ela teve um problema aí de geração. Ok, está compreendido. Outro ponto? É, e outro ponto é a questão jurídica. A portaria do MME diz que é um contrato, porque um dos pontos da procuradoria é que seria um contrato bilateral. Mas, se é um contrato firmado com a administração pública, aí a gente necessita, senhor diretor, de uma recomendação, essa questão extremamente complexa, para a gente simplesmente bater nas portas lá do Ministério e pedir a revisão da garantia física, porque o Ministério não tem competência para revisar a garantia física com base no erro material de um ponto de conexão, eu acredito eu, e muito menos determinar questões regulatórias, contratuais, junto à Eletrobras, porque é competência da ANEL envolver esses litígios entre a Eletrobras e o agente. então eu acredito que seria o caso de vocês apurarem o caso e submeterem ao Ministério o que faça a retificação apenas da garantia física, mas o caso ele é de competência da agência. Se alterar a garantia física, automaticamente a cláusula ela é de efeito imediato, alterou a garantia física, altera o contrato, então, resolvendo lá, está resolvido. Ok. A área tem alguma observação a fazer em função do que foi comentado? Tiago, e haveria algum inconveniente, se eu modo de ver, de remeter o processo, não de pedir para rever a garantia física ao Ministério? Eu não queria remeter sem uma decisão, porque a gente... Não, depois de decidido. Eu sei, não, mas aí sim, mas aí a forma é que os procedimentos de pedidos de garantia física são disciplinados na portaria. E quem pede é o interessado. Então, a gente vai ter que ir atrás das informações, dos dados, e fazer quase como um procurador. Eu acho que é mais rápido e mais garantido o resultado se o próprio agente pedir direto, porque aí ele olha lá a portaria e cumpre direito. Porque a gente... As informações do processo, elas não necessariamente, imagino que elas não se encaixem perfeitamente no que precisa para garantia física. O que você, então, pondera é que talvez fosse o caso de, enfim, fazer a demanda lá junto ao Ministério, se for do interesse do agente, aí se o Ministério entender por bem, ele solicita cópia do processo. É isso? É, mas efetivamente, muito do que foi discutido aqui não interessa ao Ministério. Ele quer saber o ponto de conexão, a potência, a eficiência da máquina, a quantidade de água disponível, nada a ver com essa discussão contratual toda. Ok. Então, em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Sapezal, Energia S.A., Telegrafica, Energia S.A., Rondon, Energia S.A., Parecisa, Energia S.A., Campos de Júlio, Energia S.A., em face do despacho de 2.795-2016, emitido pela SRG para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo.